Olá Chico Abelha! Estamos aqui mais uma vez no Cerrado E aqui do meu lado está o meu pai Estamos aqui na época de Marolo É isso mesmo, hoje nós iremos mostrar pra vocês Que saudade hein Chico Faz uns tempinhos aí que a gente não grava um vídeo Pro seu canal E eu também queria pedir ao pessoal do canal do Chico Abelha Os amigos que se inscrevessem no meu canal Também o Capitão do Cerrado Muito obrigado Chico Um abraço meu amigo, vamos continuando o vídeo Aqui do lado está o meu pai Tudo bom pai? Opa! Oi Chico Abelha Alô pessoal do canal do Chico Abelha Esse canal maravilhoso Hoje nós estamos aí no Cerrado mais uma vez Capitão do Cerrado hoje atrás do Marolo Chico, nós entendemos Nós estávamos aí ansiosos Pra que você estivesse nesse mês Aqui no Mato Grosso do Sul Aqui no Cid Pra estarmos andando aí no Cerrado E mostrando o Marolo de perto Porém, devido a essa pandemia Esse clima que ainda está no nosso país Mas se Deus quiser logo logo Estaremos aí, vai voltar tudo ao normal Mas o convite ainda fica aberto Há épocas de vários frutos E eu tenho certeza Quando você estiver no Mato Grosso do Sul Eu tenho certeza Que você vai nos visitar E nós estaremos aí De portas abertas De porteiras abertas aí Pra você Tá beleza? Vamos atrás do Marolo O famoso Marolo do Mato Grosso do Sul Neste mês de Março E segue a gente Que a festa vai ser boa no meio do Cerrado hoje Já estou com a mochila no jeito Aqui pra nós ir atrás do Marolo Eu, você, Chico O pessoal que está assistindo Meu pai E o Chorão Então, Chico Agora nós estamos indo atrás do Marolo Chorão Está aqui na frente Pai Olha só essa frutinha aqui Como é que é? O que é essa frutinha? Encontramos aqui A goiabinha do Mato Rapaz, olha a goiabinha do Mato Ô Chico Essa goiabinha do Mato Não é o Araçá Daqui a pouco eu te mostro pra você o Araçá Olha, essa aqui é a goiabinha do Mato Ela lembra Parece uma pera É uma delícia Hum Goiabinha do Mato Olha que maravilha Olha o pé dela A árvore dela A árvore dela não parece Um pé de goiaba, né? Mas O fruto aqui, olha A goiabinha do Mato Tá? Essa aqui é a goiabinha do Mato Do Mato Grosso do Sul Ela dá uma árvore Não muito grande Tá? Goiabinha do Mato Diferente do Araçá Que o Araçá é esse aqui, olha Olha a diferença O Araçá parece uma goiaba Do lado dele aqui, olha O Araçá é diferente Olha a folha É bem diferente, tá? Esse aqui é o Araçá E essa aqui é a goiabinha do Mato Goiabinha perinha Ela parece uma pera Verdade Madurinha ou tanto Gostosa, né? Olha Chico O gosto dessa goiaba Pai, é muito bom Muito bom Deliciosa Muito bom Mas nós estamos atrás do Marolo, não é? É Bora pro Cerrado Vamos lá Então pai Andei fazendo umas pesquisas sobre o Marolo Diz que é a fruta do rejuvenescimento, não é? Olha, o Marolo Ele é um fruto Muitos não sabem, né? Inclusive Muitas mulheres Quando souber disso Vão querer ter um pé de Marolo em casa Tá? O Marolo Ele retarda Ele retarda O envelhecimento Então quer dizer Ele é um fruto Que ele é rico, né? Além da vitamina C Vitamina D Ele ajuda Ao rejuvelhecimento, tá? Então Ele é uma É um fruto Fonte de juventude, tá? Outra coisa Nesses momentos Que nós estamos passando Vocês podem fazer pesquisa Aí no Google No YouTube Vocês vão É observar que O Marolo Ele ajuda Na defesa do organismo Ele aumenta a sua imunidade, tá? Então é um fruto Que ele aumenta a imunidade E pra quem Tá fazendo regime Pra quem Tá fazendo uma dieta É um fruto Que tá aí Um dos frutos Em primeiro lugar Pra quem Tá fazendo dieta Porque ele é um fruto Que ele sustenta Né? A caloria dele É a mínima Ele Tem proteína Né? É um fruto Excelente Tá? O Marolo E vamos atrás do Marolo Né? Ainda não encontramos o Marolo Encontramos um pé do Marolo Aqui A árvore Muito grande Vamos chegar mais perto Você pode puxar a imagem Aqui Aí Chico Dá uma olhada Olha o tamanho dele Mas não tem fruto Mas vamos atrás do fruto Vamos achar o Marolo Pra vocês O ano passado Foi muito A seca Foi Foi Forte, né? Uma seca forte Aqui no Mato Grosso do Sul Então A safra do Marolo Não foi muito boa Esse ano Mas Tem ano que é Maravilhoso Todos os pés Ficam carregados Esse ano já ficou mais difícil Mas nós vamos encontrar o Marolo Vamos mostrar pra vocês E Vamos degustar o Marolo Vambora Vamos pro Cerrado Então Chico Nós continuamos aqui no meio do Cerrado Estamos em busca de um Marolo Bem madurinho no chão Que eu quero mostrar pra você E mostrar pra todos os seus inscritos Que fruta maravilhosa Deliciosa Que é o Marolo Do Mato Grosso do Sul E vamos seguindo no Cerrado Vambora Ih Chico Pensa num calorão Que tá fazendo aqui Mato Grosso do Sul Aqui no meio do Cerrado Provavelmente Que chove à tarde Olha o céu Aí Chico Chegamos embaixo De mais um pé de Marolo Aqui ó Muita casca mesmo E lá em cima Tem dois Marolos Deixa eu ver se eu consigo Puxar a imagem pra vocês Ali tem um E lá em cima Tem outro Olha lá Achei Ali ó O outro Marolo Lá em cima Muito grandão Muito bonito Pé de Marolo Por enquanto Só casca Daqui a pouco Daqui a pouco Nós acha Vamos seguindo Estamos perto Estamos seguindo Chico Tá calor Tá muito quente Hoje Mandamos um cadinho Pra chegar até aqui Mas a gente vai encontrar E mostrar pra vocês O Marolo Madurinho no chão No ponto pra comer Tá que ele tem que ficar Bem molinho Cheiroso Nós encontramos aquele Outro Mas ele ainda tava Meio duro Ele tem que ficar Uns dois Já pra ficar Bem molinho Mas a gente vai encontrar Vambora O Chorão tá ajudando A chamarola Né Chorão O Chorão parece que tá Mais cansado que nós Então né Parece que tá mais cansado Do que nós Chorão Chorão Vamos continuar Vamos Vamos Esse serradão Aqui tá brabo Pronto Aqui ó Olha aqui Chico Mais um Marolo Verde Ainda não Encontramos um Maduro Já já Nós não vamos Desistir Já já Nós vamos Encontrar um Maduro Pra mostrar pra você Um No ponto pra comer Um no chão Esse daqui Por enquanto Ainda tá Verde É o que Pra madurar Ainda Ah isso aqui Ainda vai Uma semana Pra cair Uma semana Tá bem firme Aqui ó Tem pessoas Que arrancam ele Desse jeito E põe pra madurar Não pode Não pode Se você arranca Se você arranca ele Verde aqui Pra madurar Ele fica um gosto Ruim Ele fica ressecado Entendeu Não tem coisa Não tem coisa melhor Do que você pegar Ele já maduro No chão O gosto é outro O sabor é diferente E vamos atrás De um Marolo Bem madurinho Pra mostrar pra vocês Aí Chico Machada Anta Cotia E nós Nós gostamos Muito de Marolo Também Gosta muito De Marolo E vamos atrás De um Marolo Maduro Vamos lá Segue aí Esse daqui Ainda não tá Maduro Não Ele ainda tá Verde Esse aí tá verde Olha o tamanho Desse Marolo Esse aqui é o Marolo Alguns chamam de Articum Mas aqui no Mato Grosso do Sul Nós conhecemos o Articum Diferente O Articum Nós conhecemos ele diferente Ele é compridinho Ele é menor Ele é um pouquinho Mais azedinho Esse aqui não Esse aqui é muito doce Ele tem um cheiro Maravilhoso Um cheiro gostoso Mesmo As pessoas usam A casca do Marolo Aqui ó Essa casca Dessa árvore As pessoas usam Pra fazer Chá Ela é medicinal Também É Da casca do Marolo O meu finado avô Chico Dizia o seguinte Que Se você estivesse no mato Se estivesse no mato E fosse ofendido Por uma cobra Dependendo Das circunstâncias Do veneno Desse animal Exemplo De um cascavel E você Encontrasse Um pé de Marolo No meio do cerrado Você Fica debaixo dele Arrancava uma casquinha Uma imbira Da 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 Do caule dele E colocava em cima Do ofendido de cobra E você E você não perderia A visão Diz que os antigos Tem essa Esse ditado antigo Que o pé de Marolo Ele não deixa O veneno da cobra Perder Fazer perder A visão Até você conseguir Encontrar Um recurso Não que você Vai sentar Debaixo dele E ficar Você chega Pega uma imbira Dela Ranca uma casca Tá com um facãozinho Corta e arranca uma casca Põe em cima Ali do E vai procurar o recurso Diz que você não fica Com Problema na visão Porque tem Tem cobra Que ataca A visão da pessoa A pessoa Cega ali na hora Então O Marolo Tem essa O povo antigo Falava isso daí Desse pé de Marolo Essa árvore maravilhosa Tem uma sombra maravilhosa E esse fruto maravilhoso Aqui por baixo Paulo Tem mais outro E eu acredito que Nós vamos encontrar Marolo maduro ali Tá Vamos lá Chico Vamos lá Aqui ó Tem por aqui ó Aqui tem o pé aqui ó Tem aí? Tem no chão aqui Vê aí já Tá Tá Nossa senhora Aqui Chico É muito bonito Aqui Meio do senhor Tá aí? Tem um em cima E um no chão Um em cima e um no chão? Olha que coisa mais linda ó Olha lá Olha lá No alto Olha lá Tá Olha aqui Chico No chão Você encontra aqui ó Marolo ó Ai que lindo Olha que fruto lindo Tá Ele caiu ó Ele caiu ó Você encontra Quando você encontra Alguém vendendo marolo Se o marolo tiver preto Tá Bem escuro Ele foi arrancado verde Aí ele não tem um gosto É saudável Saboroso Igual Natural Que ele cai Ele cai Ele cai Ele tá um pouquinho durinho Você leva pra sua casa Dois dias Ele tá molinho Tá E você encontra também No meio do cerrado Ele já molinho Nossa finalidade É andar por aqui No meio desse cerrado Pra ver se a gente encontra ele Madurinho Pra mostrar pra vocês Que fruto lindo e maravilhoso Ele madurinho É fantástico O cheiro dele O gosto dele Tá Vamos aí atrás Do marolo maduro No chão Esse aqui tá de vez Tá Esse aqui você já vai Colocar ele na mochila Bora Chico Muito bonita Muito cerrado Olha aí Chico Um marolo ali Mais um lá Tem dois O outro tá bem escondido O outro tá bem escondido Lá em cima No chão Nós encontramos Só o vestígio Onde algum animal Silvestre comeu Mas Sementes O cerrado Ele é rico Dá uma olhadinha Nesse aqui Olha o marmelo O fruto marmelo O marmelo dá quase o ano todo No Mato Grosso do Sul É o marmelo de vara Marmelo de vara É Esse é o cerrado Depois de muitas horas Conseguimos encontrar Marolo Madurinho Olha só Olha aqui na sua cabeça Dá uma olhada Olha isso aqui Tá verde Tá bem verde Eu não tinha visto Esse daí não Ô Chico Como é bom Compartilhar isso aqui Com você E com todos os seus inscritos Viu Isso aqui Isso aqui Isso aqui é um presente De Deus Rapaz Como é maravilhoso O cerrado é maravilhoso Como é bom Sabe E Agora eu quero compartilhar Essa coisa maravilhosa Com vocês Obrigado Obrigado Natureza Obrigado Deus Obrigado 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 Chico Abelha Por compartilhar isso conosco Olha aqui Esse marolo madurinho Esse marolo Maravilhoso Olha aqui Assim Dá gosto Gente Dá gosto Olha isso daqui Chico Te ofereço Esse pedaço de marolo Ofereço Para todos os seus inscritos Se alguém quiser semente Vai lá no nosso canal Ou deixa aí Mostra aí Para você O seu pedido A gente pode estar enviando Para vocês A gente consegue Essa semente maravilhosa Do marolo E Tem um custo Mas aí vocês Vê o custo aí A gente tira aqui E manda para vocês No correio Tá bom Chico Muito obrigado Espero um dia você Estar conosco Aqui no Mato Grosso do Sul A gente entende Que não é Tempo de a gente estar Visitando Saindo muito da casa Ficar mais Se prevenindo Mas Vamos aí Alimentar De forma Certa Correta Tá bom Esse fruto É excelente Marolo Do Mato Grosso do Sul Para vocês Para você Chico Muito obrigado Chico Obrigado por este canal Maravilhoso Que você tem aí Obrigado mesmo Capitão Hum Vamos lá Vamos lá pessoal Chico Muito obrigado Mais uma vez Por estar aí Dando essa oportunidade Para a gente Esperamos você Aqui no Mato Grosso do Sul Aqui para comer Essas frutas maravilhosas Que temos aqui Aguaviro Marolo Entre outras Marmelo Marmelo E também Quero agradecer Todos os inscritos Do Chico Abelha Dá uma passadinha Lá no meu canal Também Que fala sobre Frutos do Cerrado Plantas medicinais Que chama Capitão do Cerrado Tá bom Muito obrigado Chico Abelha Que Deus sempre Continue te abençoando Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Chico Abelha Oh meus amigos Do Cerrado Jean e Paulinho Muito obrigado Por mais esse vídeo Viu Cheguei a sentir O cheirinho Marolo aqui Porque eu conheço Eu conheço Já me trouxeram Doce de marolo Licor de marolo Hum Que coisa deliciosa Bicho Eu da próxima vez Quero estar aí Com vocês Pra colher esse marolo E pra fazer Uma comidinha Com ele Pra fazer Eu acho que até Dá algum molho De tempero Não dá não A turma faz molho Com maracujá Faz molho Com genipapo Eu acho que o marolo Vai na comida salgada Também Eu acho que ele Entra bem Gente Maravilhoso o vídeo Curti muito Andar com vocês Aí pelo Cerrado Agradeço demais Peço pras pessoas Que vão conhecer O canal do Paulinho Ali O Capitão do Cerrado Dá uma força pro menino Legal ver o menino Andando com o pai No meio do Cerrado E aprendendo E ensinando nós também Gente Muito obrigado Até o próximo vídeo E quem sabe Aí que vai ser Comigo fazendo vídeo Filmando vocês Contando um pouquinho Da vida de vocês Aí no Cerrado Abraço E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.